Oi pessoal, hoje eu vou dar algumas dicas importantes sobre o atrovente, que é o brometo de hipratrópio. Então, vem comigo até o final deste vídeo. O atrovente foi desenvolvido na Alemanha em 1976 e ele é derivado de um outro medicamento conhecido pelo nome de atropina, que por sua vez a atropina é feita a partir de uma planta que muitos conhecem que se chama beladona. Ele faz parte de uma lista de medicamentos que a Organização Mundial de Saúde publicou como medicamentos minimamente necessários para que um sistema público de saúde funcione de forma adequada. O atrovente é uma medicação broncodilatadora usada para tratamento de asma, bronquite e casos de DPOC. Ele atua produzindo um relaxamento da musculatura dos brônquios e a partir daí o brônquio se dilata e aí passa mais ar por aquele brônquio e a pessoa que está com asma, com bronquite, ela passa a respirar melhor. Uma questão é que nós conseguimos um efeito muito maior se nós associarmos o atrovente a uma outra medicação da família dos beta-2 agonistas, cujo melhor exemplo é o Berotec. Infelizmente nós não temos mais o Berotec para nebulização. Ele foi retirado do mercado e isso não só no Brasil, isso foi uma questão global, foi no mundo todo. Porém o Berotec ainda existe na forma de bombinha. E existe uma bombinha que tem a associação tanto do Berotec quanto do atrovente e essa bombinha tem o nome de duovente-N. Muitos clientes reclamam dizendo que essa bombinha não tem o mesmo efeito da nebulização. Porém, se o paciente utiliza com a técnica correta, dois jatos do duovente-N terá o mesmo efeito de uma nebulização. Isso é uma coisa, uma prática que eu tenho no meu consultório de sempre que uma pessoa vem com uma bombinha dessas reclamando que ela não está funcionando de uma forma adequada, eu peço para o paciente usar na minha frente e se eu perceber que existe algum erro de execução, eu oriento o paciente. Na maioria das vezes, quando a gente corrige essa técnica, o paciente volta dizendo que realmente o medicamento passou a funcionar melhor do que antes. Uma vantagem dessa medicação é que ela tem um início de ação muito rápida. Depois que você utiliza, em torno de três minutos após, o paciente já começa a perceber benefícios, ele já começa a perceber que está melhorando. Agora, um cuidado muito importante no uso do atruvente, eu vou citar duas situações que são as mais importantes. Primeiro, paciente com glaucoma. Paciente com glaucoma não deve permitir que aquele vapor, que aquela fumacinha que sai do nebulizador ou da bombinha, caia nos olhos. Então, ele deve proteger os olhos quando estiver fazendo nebulização ou quando for usar a bombinha, porque se cai nos olhos, pode ocorrer uma piora do glaucoma. Uma segunda situação são pessoas com problemas na próstata. Se a pessoa tem problemas na próstata, começa a utilizar o atruvente e começa a aumentar a dificuldade de urinar, então ela vai precisar parar este medicamento, ela não vai poder usar o atruvente. Agora, por favor, eu quero pedir que você deixe o seu comentário aqui no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos e muito obrigado. Até nosso próximo vídeo.